Olá, eu sou José Pinto e você está no canal de testes. Neste vídeo, nós vamos fazer uma experiência juntos. Vem comigo para esta experiência que será muito interessante. Vamos trabalhar com custos, custos de produção. Isso é uma coisa muito importante porque a gente produz material e normalmente nós produzimos material para nós e produzimos material para terceiros. E aí nós vamos vender o material. Para isso, a gente precisa racionalizar o custo da produção. É isso que eu quero mostrar para vocês. Como racionalizar o custo da produção de um vídeo e fazermos comparações entre as várias possibilidades de criação deste vídeo. É isso que nós vamos ver neste tutorial. Bem, para racionalizar o trabalho, uma questão de racionalização, ok? Eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu andei fazendo com o Claude. Já mostrei algumas coisas, tá? É um treinamento que a gente vai fazendo com a inteligência para que ela vá entendendo o propósito daquilo que a gente precisa. Então, veja. Vou criar um vídeo. Então, eu vou pegar e vou trabalhar com o Claude para ele criar a historinha para mim no primeiro momento, ok? Para quê? Para que eu possa pegar e não ter esta perda de tempo. Eu vou fazer um tutorial. Então, aqui, ó. Está aqui, ó. É um trabalho que vem vindo, tá? E a gente vem falando para ele o que a gente pretende. Então, o que aconteceu aqui hoje? Eu peguei para trabalhar e pedi para ele. Está lá, ó. Eu quero que você me crie aí textos, tá? Para fazer vídeos de um minuto. E eu quero que esse texto tenha 200 caracteres. Por quê? Porque 200 caracteres vai dar um áudio aí de um minuto, mais ou menos, ok? Entre 50 e um minuto. 50 segundos e um minuto. Então, ele pegou, me criou aqui cinco, tá? Eu... Veja, gente. É um trabalho. E hoje, eu vou mostrar para vocês um negócio e vou dizer para vocês por que eu estou desgostoso com o LTX. Eu quero aqui também fazer um agradecimento ao Jorge, que ontem me alertou. para o problema do áudio. Jorge, eu estava testando uma câmera 4K e essa câmera, além de ser 4K, ela é uma câmera que vem com captação de áudio. E você falou ontem, eu tinha achado até um pouco estranho. Ela captou o barulho do meu ventilador, porque eu não uso ar-condicionado, porque eu sou alérgico, tá? Então, o que acontece? Ela estava captando o zumbi do elevador, do ventilador. E a câmera e o microfone que eu estou usando agora, apesar de serem profissionais, não tem esse tipo de problema. Então, eu espero que esse áudio, Jorge, esteja melhor do que o outro. Ok, vamos lá. Agora, para todo e qualquer tipo de problema que você venha a ter, você pode recorrer ao Glyph. O Glyph vai ter sempre alguma coisa para te ajudar, vai ter sempre um aplicativo para que você possa queimar etapas, para que você possa ter aquele, vamos dizer, aquela muleta para te ajudar no teu trabalho. Então, eu peguei o prompt que o Claude criou, que é esse Desvendando Mitos. Então, é um laboratório de pessoas, de cientistas, que eles estão, vamos dizer assim, fazendo o quê? Eles estão trabalhando para acabar com os mitos da inteligência artificial. Ele colocou aqui, Bust 3, Almitos, e aí ele escreveu 60 segundos. Quer dizer, ele ainda faz muita bagunça na montagem ali das historinhas que eu peço para ele. Para corrigir, eu entro no Glyph, no Flux Prompt Enhanced, do meu amigo Penguin, ok? E aí, passo lá, ele pega e está aqui, Hiperrealistic 3D, pronto, ele me criou um prompt. Isso aqui é um descritivo que vai dar zebra, mas isso aqui é um prompt, ok? Então, eu tenho o prompt na mão, tá? Com o prompt na mão, eu vou começar o meu trabalho. Como é que é isso? Isso é aqui, Flux Prompt Enhanced, do Angry Penguin, é o AP, ele é do suporte do Glyph, e ele cria vários tipos de... E aqui você coloca o texto e fala assim para ele, cria um prompt, e aí ele te fala quais são, que tipo de imagem você vai querer, ou vídeo, seja lá o que for. E aqui tem todas as opções possíveis que ele já colocou. Poderia ter outras? Poderia, mas ele colocou essas e eu não quis refazer. Está bom demais para mim, está de bom tamanho. Então, o que ele fez? Ele criou e aí eu mostrei para vocês, eu tenho aqui então o Glyph e tenho aqui o prompt, tá? Que eu criei com o Glyph. Está aqui, José Moanes, 4 horas atrás eu criei esse prompt. Com esse prompt eu criei um vídeo horrível, na minha opinião. Ok, nós vamos trabalhar com o LTX, mas não trabalhar da forma que eu trabalhei hoje cedo. Hoje cedo eu peguei, então, deixa eu só mostrar para vocês, aqui está todo o trabalho do Glyph, ok? Então eu entrei dentro do meu aplicativo Glyph, vou mostrar de novo. Bom, aqui está minha cara feia, tá? Ok, aqui eu tenho meus Glyphs, tá? E dentro dos meus Glyphs eu tenho um Glyph que eu uso, que é esse Glyph para fazer o quê? Esse aqui eu estou modificando, tá? É um desses aqui, eu já deixei esse endereço para vocês aí, que é o Glyph que eu uso para criação de, vamos dizer assim, de prompts, de tudo, tá? Então ele gera, está aqui, eu pego aqui, coloco o prompt aqui, que é esse prompt que vocês viram, e ele vai gerar todo o trabalho para mim, ok? Então vamos lá, ok? Vamos voltar para a vaca fria. Está tudo aqui, está todo o trabalho, infelizmente, isso aqui, vejam, gente, eu posso deixar os prompts, agora todo esse troço aqui não cabe dentro do descritivo, tá? Eles não deixam eu colocar, não cabe por cada quantidade de caracteres. Muito bem. Aí eu fiz este vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, com o quê? Com este script aqui, tá? Só que o que eu fiz? Eu traduzi esse script aqui para o português. E aí eu fiz este vídeo aqui e testei um novo, vamos dizer assim, um novo narrador, tá? Então vamos lá. Eu sou a doutora Clark e trabalho todos os dias em um laboratório onde desmistificamos a inteligência artificial. Aqui, cercada por hologramas e equipamentos avançados, cada mito que derrubamos nos aproxima da verdade. Meu assistente Léo e eu ímos ao... Bom, então o que acontece? Está aí... Gente, eu boto até o link para vocês desse vídeo, tá? Isso aí é um short, é mais um teste. Então eu fiz mais de 50 testes, tá? E o que acontece com a LTX? É eu e fulano, minha amiga e eu, encontrei com um... É sempre em par, não interessa... Veja, mesmo que ele crie quatro caracteres, tem sempre eu e alguém, entendeu? E o diálogo tem muitas coisas iguais, sabe? Repetido, repetido, repetido. Em 50 shorts que eu fiz, é uma michordia. Mas eu testei tudo. Então tem imagem, imagem é boa, a imagem é boa. Animação, meia boca, mas serve. Então ele está em evolução e a gente tem que tolerar esse monte de acerto aí, e virar um testador gratuito. Quer dizer, ele me dá 3.600 minutos, é 3.600 minutos ali para eu trabalhar, tá? É 3.600 segundos, 6... Não sei. Isso aí vai dar um tempo legal ali para você fazer 10 shorts de 50 segundos, tá? Desde que você não anime, ok? Esse é a quantidade de trabalho que você consegue fazer com o crédito que ele dá. Desde que você faça o short, não anime, tá? Igual esse aqui. O áudio, tá? A narração tem uma trilha e tem as imagens, tá? E aí você vai conseguir quantas imagens, em torno de 30, 31, ok? Muito bem. E o que que é? Não gostei, não quero mais saber, não faço mais. O último foi esse aqui, acabou. Agora eu tenho uma metodologia nova. Então veja, nós vamos ver se vai dar certo e vamos ver junto, ok? Aqui tá o LTX, eu vou fazer um login dentro de uma das minhas contas. Eu tenho 3 contas no LTX, tá? Porque a gente tem 3 pessoas trabalhando no laboratório, tá? 2 pessoas são estagiários que vêm aqui de vez em quando, tá? E usam minhas assinaturas mesmo dos meus e-mails, tá? Eu não ia pegar e deixar o estagiário ficar usando o e-mail dele para fazer. Se ele quiser fazer, ele faz na casa dele. Aqui no meu escritório ninguém faz bagunça. Então tá aqui, vou fazer um login aqui. Não vai aparecer para vocês o meu login, vai aparecer essa tela branca. Desculpe, já entrou direto, tá? Porque eu já tinha feito o login. Tá aqui, nós vamos trabalhar aqui, ó. Start from scratch. É aqui que nós vamos trabalhar. Muito bem. E como que nós vamos fazer este teste e vamos ver o custo? Eu sei quanto custou o... Vamos dizer assim, o short que eu fiz hoje cedo sem graça. E nós vamos ver quanto irá custar para a gente criar do zero um shortzinho, tá? A respeito da mesma história. Para minimizar isso, eu entrei aqui. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho a história. Eu tenho o índice 1, eu tenho o áudio e eu tenho a imagem. Tá? Então, a imagem está aqui, ó. São nove imagens. Eu assisti um tutorial de como criar vídeos, tá? Usando o Canva. E a pessoa é excelente, tá? Uma pessoa excelente. E ela me deu uma série de dicas no vídeo dela, como é uma mulher. Como eu não me lembro mais o nome, gente. Faz tempo, faz muito tempo que eu assisti. O vídeo dela foi em maio. O que que acontece? Ela dobra as imagens ou faz quatro imagens. Eu só dobrei. Então, o que que acontece? Eu usei o Flux Pro, que me roubou, tá? Porque eu criei 18 imagens no Flux Pro hoje. e eu tenho zero crédito. Só isso, tá? Ele pegou... Quantos créditos? Zero. Quantas imagens você criou hoje? 18, tá? Então, era pra ter o quê? Se eu criei 18 imagens custando um crédito cada imagem, eu tinha que ter dois créditos. Mas ele é desse jeito. Eu criei uma outra imagem pra poder ver, tá? Pra ajudar uma das pessoas que assistem meus vídeos, tá? Sobre a parte... Ele cria imagem nua. E aí, eu criei uma imagem nua ali pra ver se ainda... Se ele tem. É aqui, ó. Você vem aqui e clica aqui, aqui e aqui, tá? Aqui, ó. Clica em tudo, tá? E aí, ele vai criar as imagens pra você, tá? Vamos dizer assim, de pessoas nuas, ok? Então, é... É uma droga, tá? Eu não suporto, mas se a pessoa me pede ajuda, eu ajudo, tá? Então, aqui tá. Essas são as imagens do vídeo. Que vai contrapor com o vídeo, o short que eu mostrei pra vocês. Que é a história dos cientistas do laboratório que estão desmistificando as IAS. Ok? Então, vou mostrar pra vocês as 18 imagens. Ok. Então, o que que eu fiz? Eu poderia ter feito 4 imagens. Poderia. Só que eu teria que levar 2 dias. E aí, eu teria até que... Com o Flux Pro, não dá certo. Porque essas imagens, elas têm que ser sequenciais. Pra quê? Pra ter unidade. Porque, ah, poxa, mas o prompt, se eu levar pra outro, ele pode alterar a tonalidade da cor. Esse é que é o problema. Tá vendo? As imagens, elas estão todas no mesmo tom de cor. Por quê? Porque eu fiz sequencial. Essa é outra coisa que eu aprendi com esses geradores de imagens. Tá? Se você não fizer isso, o ano passado eu mostrei nos meus vídeos. Eu falei como é que era essa história de treinar a inteligência. De pegar e mostrar pra ela o que você quer. De insistir na imagem. Bom, tem... Gente, eu tenho mais de mil vídeos, tá? Então, se quiser aprender, é só entrar, bater a mão lá no troço e ver. Tem luz, tem sombra, tem iluminação, tem câmera. Olha, tudo que você imaginar, foram... Eu acredito que eu tenha mais de um milhão de imagens criadas. Mais de um milhão. Tá? Pra poder aprender. E não aprendi. Essa que é a verdade. Bom, tá aqui, ó. São 15 aqui e tem 3 aqui, tá ok? Eu vou tirar aqui rápido ali, porque tem aquela imagem que eu fiz, tá? Que era pra atestar que realmente o Flux Pro faz imagens non-safety-for-work, ok? É só você fazer aquela configuração. Então, tá aí. Fiz as imagens. Essas imagens nós vamos usar para criar o vídeo. Gente, o nosso vídeo não terá, vamos dizer assim, caractere falando. Nosso vídeo terá narração, tá? Então, é uma experiência que nós estamos fazendo. Nós vamos continuar aprendendo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos... Aqui não. Aqui foi onde deu a caca. Nós vamos trabalhar aqui. E o material para trabalho está aqui. O que está aqui? Aqui está qualquer tipo de ajuda que a gente vem. Então, o que acontece? O áudio eu vou tirar daqui, ok? É esse aqui, que eu vou fazer em outro local ou eu posso fazer aqui também, ok? Aqui no... O que eu digo é aqui no Storytelling, tá? Mas a gente aqui, a gente vai criar imagens com... Eu vou mostrar aqui. Vamos começar aqui, ó, no Start Phone Scratch. Aqui nós vamos colocar o nome do projeto. Depois de colocado o nome do projeto, nós vamos escolher qual é o formato. Então, ele vai ser short. Nós vamos escolher aqui. Como é um laboratório, eu já tenho, vou escolher futurista. Aqui eu não vou mexer. E aqui eu vou criar quatro personagens. Por quê? Só para mostrar para vocês. Porque, na realidade, esses personagens, eles não vão fazer parte do nosso vídeo. Vamos dizer assim. Nesse primeiro momento, eles vão estar aí para, no futuro, a gente evoluir dentro do Scratch. Por quê? Porque as fotografias, elas já estão definidas. Então, na realidade, eu vou criar quatro personagens para vocês verem como é que se cria quatro personagens. E eu vou mostrar como foi que eu consegui montar quatro personagens. Eu sei montar personagens, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, puxa, Zezinho, eu não sei criar uma pessoa. Como é que eu vou criar uma pessoa para esse tipo de trabalho? Eu vou mostrar para vocês que o chat GPT pode fazer isso. Então, eu vou mostrar o trabalho que eu fiz no chat GPT para conseguir quatro pessoas. São três homens e uma mulher, baseado no quê? Baseado no nosso histórico aqui, baseado no que ele escreveu aqui, baseado no nosso script. Então, eu determinei que nós vamos ter três cientistas, homem e uma cientista mulher. E quem me determinou como vão ser essas pessoas é o chat GPT. E agora eu vou mostrar o trabalho que eu fiz com o chat GPT para determinar os caracteres. Fácil. Então, vamos voltar aqui. O que a gente precisa? Nós precisamos do nome do projeto. Depois do nome do projeto, o nome do projeto eu vou tirar daqui, tá? O nome do projeto é All Mist Busters. É esse aqui, tá? Ok? Nós vamos pegar isso aqui, vamos vir aqui e vamos dar um... Pronto. Está aí, ó. All Mist Busters. Que é mitos, tá? Então, é, vamos dizer, desmistificar mitos. Aqui nós vamos determinar isso. Aqui nós vamos passar para futurista, porque tem muita coisa aqui. Muita coisa. Mas eu, por quê? Eu vou botar futurístico e por quê? Porque são cientistas, laboratório de cientistas desmistificando inteligência artificial. Então, é melhor. E aqui eu vou dar um é de carácter. Mas primeiro eu vou mostrar como foi que eu criei os quatro caracteres usando o chat GPT. Bom, aqui está o chat GPT. Essa conta é uma conta grátis, tá? Não sei porque aqui não está aparecendo nada. Cada hora eles apresentam uma novidade, tá? Então, está aqui o chat GPT, tá? Vou mostrar para vocês que é conta grátis. Está aqui, ó. Tem que fazer o upgrade. Eu tenho uma conta que eu uso, que é uma conta do Plus, tá? Ok? Que até preciso testar essas novidades aí que estão falando que aconteceu. Então, eu vim aqui, tá? Eu tenho sempre mania de cumprimentar e tal. E hoje ele foi mal educado para diálogo porque ele não me deu a resposta. Então, está aqui, tá? Eu falei para ele que eu tinha um prompt. Passei o prompt para ele, tá? E pedi para ele, para ele descrever. Está aqui, ó. Eu quero que você me descreva, tá? Os caracteres que eu preciso. Então, o carácter que eu quero que você descreva são três homens e uma mulher. Tá? E eles são todos cientistas, trabalham, está no laboratório de inteligência artificial. E aí, passei o prompt para ele. Aí, ele pegou pensando aqui, aqui. Ótimo. Muito legal para usar até mesmo para um vídeo, né? Para você... Você tem todo aqui, ó. É para você colocar no vídeo, para você repetir. Aí, muito bom. Mas eu preciso... Falei para ele o que eu precisava. Ele não precisava ter feito aquela anarquia toda. Por quê? Porque eu preciso dos dados que vão ser usados no LTX. Eu não preciso... Não vai caber esse descritivo porque o LTX é muito restrito na quantidade de carácter que a gente pode colocar nos descritivos. Então, está aqui. Aí, eu falei para ele. É todo caucásiano, ou seja, é tudo europeu ou brancos, tá? Não. Aí, ele falou que as pessoas, os caracteres, são bem, vamos dizer assim, diversos, tá? Então, aqui está esse aqui, ó. O Dr. Vitor Reis é caucásiano. A Helena Martinez é latina. O Alan Wu é Istiásiano, tá? E aí, tem o Sam, tá? O Dr. Samuel Sam O'Connor. Engraçado que esse aqui tem até apelido. Ele é um místico, mistiço. Ele é metade europeu, vamos dizer assim, caucásiano, tá? Que normalmente eles falam que é europeu. E metade asiático, né? Eles não falam que é americano, tá? É europeu. Caucaziano é europeu. Ok. Bom, aqui a gente já tem, então, vamos dizer assim, os descritivos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e vamos copiando, tá? E colocando aqui. Então, o primeiro está aqui, nós já temos o nome, tá? É do vídeo, já temos todas essas definições aqui. E aí, a gente vai dar um E de carácter. Então, aqui eu vou colocar, vou preencher o carácter, um minutinho. Então, só para vocês entenderem. Não, ó. Eu coloquei Vitor Reis 45, ele colocou isso aqui. Aí, eu vou terminar aqui de fazer. E na medida que eu vou mexendo aqui, ele vai mudando essa tela, tá? Até chegar no ponto, tá? Eu, veja, nós vamos determinar aí quanto vai custar essa brincadeira, ok? O quê? A criação desse short aqui. Ok. Então, tá lá, tá? Então, aqui você tem que botar se é homem ou se é mulher, tá? Aqui o nome, a idade, tá? Então, ele está aqui. Aqui ele tem toda a característica dele. Então, o cabelo meio grisalho, tá? Então, é sharp blue eyes e tal, parará. E aqui ele está usando o uniforme, vamos dizer isso. Então, eu vou criar, tá? Aí eu vou criar mais. Aí eu dou aqui um apply. Aqui tem a voz dele, tá? Eu dou um apply, mas a voz eu posso trocar. Então, eu dou um apply, criei o primeiro. Eu vou criar os quatro. Mas, depois nós vamos entrar e vocês vão ver o que vai acontecer na medida que a gente for criando os shots. Bom, para poder comparar custo, ele criou dois personagens somente para o short. Então, eu vou criar aqui também só dois personagens, ok? Porque a gente vai ter um comparativo de custo e eu vou usar somente as fotos, tá? Aqui eu botei a voz da Nicole para ela, vou dar um apply e aí eu vou dar um start aqui, ok? A hora que eu der um start aqui, ele vai abrir as cenas. A hora que ele abre as cenas, eu vou ter sempre duas imagens em cada cena, ok? E aí eu vou colocar aqui, tá? Eu vou... Não vai ter muita coisa para colocar, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, a locação, a lá... Eu não posso mexer em nada, eu não vou mexer em nada disso. Por quê? Porque eu vou trabalhar com foto, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira cena com dois shots. Ok, então nós vamos fazendo assim, tá? Aqui tá... Botei aqui. Eu, então, vou mostrar para você. Como que isso aqui aconteceu? Eu venho aqui, shot editor. Ele vai abrir aqui. Aqui eu venho em upload. Aqui eu clico aqui. Então, vai aparecer o meu drive, que não vai aparecer para vocês. E aí eu vou... Porque não aparece duas telas, tá? E aí eu vou ter a segunda. Então, a segunda... Tá aqui a segunda imagem. Eu vou voltar para o storyboard. Então, tá aqui. Eu tenho essas duas imagens. Vocês veem que é bem semelhante. Por quê? Porque eu usei a sequência. Então, é a 1 e a 1A. Então, elas estão... Você não pode dizer que mudou o ambiente, tá? Então, tem uma ligeira... Tem. Tem. O teto é um pouco diferente. Aqui no fundo e tal. Talvez tivesse trocado. Essa daqui na frente é outra. Cadê essa bola e tal? E aí... Ou então, essa daqui é a bola e aparece aqui. Pronto. Tá tudo certo, ok? E aí a gente vai pegar e vai criar o quê? A próxima. Com quantas cenas? Com duas. Então, vem aqui e dá um duplicate. E aí tem. Então, eu vou montar tudo, tá? E aí a gente volta. Eu já mostrei como monta, tá? Então, agora eu posso montar. Bom, eu decidi gravar aqui agora. Olha, nós estamos na cena 8. Tá? Então, vamos fazer a cena 9 juntos. Mais uma vez, tá? Então, clica aqui. Aqui eu tenho a cena 9. Aqui eu clico e duplico. Pronto. Agora eu estou com a cena 9 e as duas. Eu venho aqui para ir para o shot editor para colocar a primeira imagem da cena 9. As imagens que ele aceita. JPEG, PNG, ele não aceita WPP, tá? Ok. Bom, vamos lá. Eu preparei a imagem. Aqui eu clico aqui. Vai aparecer a imagem para mim. Que abre numa segunda tela. Vai carregar aqui agora a imagem. Essa é a de número 9. Vem para o storyboard. No storyboard a gente entra aqui, então, no segundo shot da cena 9. A gente abre aqui, clica aqui, clica aqui. Vai abrir, então, a imagem ali, a janela da imagem do meu diretório de imagens. Tá? E pronto. E aqui está a cena 9. Então, agora, gente, eu estou com tudo pronto. O que que falta agora? Agora, faltaria eu pegar, eu criar a narração. Vira aqui, eu posso colocar o sound track. Tá? Então, ah, como é que é o sound track? Você pode fazer uma piloa do sound track. Ou você cria um sound track aqui com um prompt qualquer e ele vai buscar. Se ele não achar, ele talvez crie, não sei. Ele vai fazer uma pesquisa aí para achar alguma coisa parecida com aquilo que você quer. Vamos fazer um teste? Vamos. Eu tenho aqui a título de teste, gente. Eu tenho aqui, então, veja, todo o descritivo das imagens. Certo? Então, veja, o que que acontece? Eu tenho, tá? No descritivo das imagens. E eu tenho também, veja, o sound track. Onde está o sound track? No final, ele vai fazer a sugestão do sound. Desculpe, aqui embaixo. Blend eletrônico e tal. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar aqui. Ok? E vamos vir para cá. E aqui a gente vai fazer o quê? Aqui a gente coloca aqui. E, ó, não tem jeito. É muita coisa. Tá? E ele vai fazer algumas sugestões. Tá? Olha lá, ele faz algumas sugestões. Eu posso pegar aqui e aceitar ou não. Porque aí eu teria que ficar tocando aqui. Tá? Às vezes toca, às vezes não toca. É desse jeito, ó. Não está tocando, tá? Ok? Não vou colocar esse áudio aí. Ok. Eu vou ver até agora quanto está custando essa brincadeira. Então, eu vou vir aqui no Upgrade. Venho aqui em Management Account. E aqui eu vou ver, ó. 3,465. Então, eu tenho 35 aqui. 35 de custo. Mais 59, tá? Que é quando eu comecei. 4, 8, 9. Eu, até agora, gastei 94 créditos. E já praticamente montei. A única coisa que está faltando aqui agora é a narração. Que eu vou colocar a narração. Vou fazer o seguinte. Vamos colocar a narração, tá? Para a gente poder pegar e montar a brincadeira, tá? Então, cada shot desse, a gente vai pegar, vai dar uma olhada aqui. No voiceover, tem o voiceover, tá? Que é o quê? É a narração. E aqui, veja, eu não, ó. Eu tenho o diálogo do carácter, mas aí eu teria que ter o quê? Eu teria que ter o carácter olhando para cá para poder falar, tá? Não tem. Então, sem diálogo de carácter, tá? Não tem essa história. Aqui, ó. Vou deletar. Não vai ter. O que tem aqui é o voiceover. E o voiceover eu tenho 60, tá? Para poder colocar. O que é? 60 caracteres, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou traduzir esses áudios daqui, aquilo que está aqui, é o welcome e tudo. E aí, eu vou ver se vai caber ou não, ok? Então, eu vou preparar os nove áudios para a gente colocar lá um por um. Ok. Como é que é o trabalho agora? Você vem aqui, tá? Está vendo aqui marcado? Vai vir aqui. Vai vir desde aqui de cima até lá embaixo, até no 9. Pegar esta frase aqui, tá? E traduzi-la para o português. Ok? E aí, está aqui a tradução. Então, aí, o que a gente faz? A gente pega essa narração aqui, é da cena 1. Então, a gente vai vir aqui, vai vir para o storytelling, vai pegar aqui no voiceover, vai colocar aqui. E aí, nós vamos ver o seguinte, está com 94 e nós só temos 60. Nós vamos dar apply, nós vamos para o shot editor e vamos fazer o quê? A gente clica aqui no shot editor, vem aqui e 6 segundos e volta aqui. Automaticamente, veja, ele tem que, ele teria que ter respeitado, porque ainda falta. Então, veja, 94, eu não enxerguei. Então, eu venho aqui nesse outro e coloco 6 segundos. Volto aqui, ok? E aí, eu não tenho mais problema aqui. Então, aqui eu tenho duas cenas de 6 segundos. Então, eu vou fazer isso em todos eles e aí, quando chegar no último, eu volto a gravação aqui com vocês, ok? Então, vou fazer para poder acertar isso, botando o áudio em todas as cenas e acertando pelo shot. Ok, bom, eu já coloquei em todos ali para cima. Então, agora, vamos fazer junto esse aqui. Voice over, texto, ok? E aqui a gente vê, tem, cada um é 30. Aí, 60 aqui vai dar um pouco de zebra, porque está com 146, passou do 120, tá? Então, a gente vai pegar, vou mostrar para vocês. A gente vem no shot editor, só para vocês entenderem. Botei 6 segundos. Vou para o storyboard, tá? Aí, vem aqui, clico aqui, vem aqui, coloco 6 segundos, vem aqui para o storyboard, ok? Dou um clique e veja, está com problema, por quê? Porque eu tenho mais texto do que tempo. Então, eu venho aqui no shot editor, coloco aqui com 9 segundos e aqui eu volto para o storyboard e aí, veja, está tudo ok. Então, eu tenho as 9 cenas, tá? E a narração, eu vou vir aqui no voice over e eu vou escolher um narrador. Eu não quero esse Antônio falando, não. Eu vou escolher, ele não está nem deixando eu mexer no narrador, tá? Ele está me botando aqui o caractere, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Aliás, ele não está caractere, desculpe, está narrador. Eu faço de vez em quando essas confusões. Eu quero aquela voz que eu gosto aqui, que é a do carter edge, tá? Então, a voz do carter edge, vocês querem ouvir a voz do carter edge? Porque a maior parte do que eu tenho feito está com o carter edge, ó. É, hoje nem isso está tocando, está dando pau até nisso. Então, está lá o carter edge, eu vou dar um preview. Vamos aguardar. Ok, mas vocês vão ver que no preview ele pula tudo, tá? Bem-vindo ao mundo de ponta da pesquisa de IA, onde mitos estão sendo destruídos em tempo real. Neste laboratório de última geração, cientistas estão trabalhando incansavelmente para desmistificar. Exibições holográficas iluminam a sala, exibindo equívocos populares sobre IA. Juntamente com equipamentos avançados, zumbem com atividade. Suas superfícies brilhantes refletem a... A atmosfera é carregada com uma mistura de tensão e esperança, conforme avanço... Então, o que acontece? Quando você faz o preview, ele faz o preview, é engraçadíssimo isso para vocês verem como que a coisa é complexa. Ele não respeitando o tempo, eu já mostrei isso num outro vídeo meu, quando eu coloquei minimizando custos e tal, eu já fiz isso, tá? O que acontece com ele? Ele atropela, porque ele vai falando o áudio como se tivesse tudo sequência e não o tempo. Então, ele não tem o espaço de tempo necessário para fazer o diálogo. Mas a gente vai ver, é custo. Então, isso aqui agora, eu vou dar um clique aqui. Por quê? Porque o áudio, eu posso colocar o áudio fora daqui. Eu posso pegar o Carter Edge, entrar dentro do vídeo de nós, botar a voz do Carter Edge lá, gravar todos os áudios e ir para dentro de um editor, tá? De vídeo e editar o vídeo. Não tem problema. Agora, aqui a gente vai ver o quê? Quanto custou essa brincadeira. Então, tá lá, eu ainda estou com 4,465, o que significa que um vídeo que eu faço com ele, que fica com menos de 50 segundos, 54, custa para a gente, aí com 31, 32 cenas horrorosas, custa para a gente aí 280, 300 e poucos créditos. E este vídeo aqui custou 94. Eu vou até renderizar esse vídeo, mas é o que eu estou dizendo. Acabou, acabou, eu posso colocar meu áudio gratuitamente em qualquer outro. E posso vir aqui agora, gerar o quê? Posso pedir para lá, ó, gerar vídeos. Então, quando eu clico gerar vídeos, ele vai gerar vídeos disso aqui. Então, vamos gerar o vídeo e aí nós vamos saber quanto custa o vídeo. Quer dizer, nós estamos com 3,465. Vamos ver, é capaz ainda de ficar mais barato do que fazer a porcaria com ele. Então, vamos dar uma olhada nisso. Eu posso gerar vídeo e aí ele vai gerar os 18 vídeos. E eu estou botando no automático, que é para não pegar e ter que pular ali e ir para o manual, porque aí levaria mais tempo ainda e eu estou fazendo ao vivo. Eu não vou editar. Ok, então ele gerou o vídeo todo, tá? É rápido, ele não é lento, tá? Ele gerou bem, tá? Então, está aí as 18 cenas. Vamos ver quanto é que custou esta geração. Então, a gente vem aqui. Esta geração me custou 30 créditos. Eu tinha... É, não. Vixe, essa geração me arrancou o couro. Porque, olha, 2,835. Então, veja, ficou muito caro esse negócio, tá? 2,835. Eu tinha... Me custou... 600 créditos, praticamente. Porque eu tinha 3,465, tá? Que era 94. Olha aqui, ele baixou para 2,835. Então, veja, gente. É o que eu falei. Para a gente trabalhar gerando o vídeo aqui dentro, a hora máquina dele está arrebentando com a gente. Está lá, 2,835. 2,835. Eu não entendo, tá? Essas cobranças, como é que funcionam, tá? Porque, na realidade, ele me gerou o quê? Ele me gerou, vamos dizer, 18 vídeos. E olha quanto ele cobrou. Ele cobrou 700, praticamente 700 créditos, tá? Da gente. Porque ele cobrou 35 créditos por cada shot. Pode fazer a conta. Então, o que acontece? Essas animações e isso aí, o que a gente pode fazer? A gente pode minimizar ainda mais o custo, tá? Eu tinha um vídeo estático. Agora, eu tenho um vídeo que está animado. Então, eu vou salvar esse vídeo animado, tá? Para a gente. Vou mostrar para vocês como ficou esse vídeo animado. E vamos comparar com o que ele tinha feito. Agora, a gente poderia ter isso aqui sem a necessidade, tá? De pegar e ter que pagar esse monte de crédito aí, tá? Fazendo o quê? Fazendo um vídeo estático. Bom, gente, a primeira renderização que ele fez, tá? Eu nem sei se ele vai cobrar de novo, mas aí tudo bem. É o que eu falei. O certo é fazer estático para minimizar custo, fazer a narração fora, fazer a montagem e edição fora. E depois eu vou ainda mostrar em um outro vídeo como minimizar ainda mais os custos, tá? Vamos dar uma olhada lá, vamos ver se ele erra e cobra da gente, porque ele é um perigo, tá? Não, está aqui R$2,835, isso são R$165, R$165, tá? E custou para a gente R$630 créditos para criar o vídeo completo. Então, era R$94,00, acabou acrescentando aí, virou essa anarquia. Quase 700 créditos para criar o vídeo. Então, vamos dar uma olhada nisso. Ok, 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 ok. Bom, de qualquer jeito, vocês vão tendo aí os samples, tá? Lembrando, aqui está... Eu vou colocar um pedaço. Lembrando que este vídeo foi o LTX que fez, tá? Estático, ok? Me custou 300 créditos, tá? 200 e... Aliás, 265 créditos. O que eu paguei para criar esse vídeo aí, ok? Bom, o que que acontece? Agora, está aqui o vídeo que ele criou, que custou 630 créditos. 300 a mais do que custou o outro aí, quase 300 a mais, tá? Então, aqui, o outro foi 265, aí deu quase 400 créditos a mais. Vamos ver como é que ficou esse aqui. Bem-vindo ao mundo de ponta da pesquisa de Iá, onde mitos estão sendo destruídos em tempo real. Neste laboratório de última geração, cientistas estão trabalhando incansavelmente para desmistificar a inteligência artificial. Exibições holográficas iluminam a sala, exibindo equívocos populares sobre Iá, juntamente com refutações factuais. Equipamentos avançados zumbem com atividade. Suas superfícies brilhantes refletem a determinação dos pesquisadores. A atmosfera é carregada com uma mistura de tensão e esperança, conforme avanços são feitos. Ícones culturais de Iá, da ficção científica à mídia popular, estão espalhados por toda parte, servindo como lembretes da jornada da imaginação à realidade. Apesar do cenário futurista, o trabalho que está sendo feito é firmemente fundamentado nas capacidades e limitações atuais. Ao observarmos os cientistas trabalhando, fica claro que o futuro da Iá está sendo moldado aqui mesmo, dissipando a ficção e abraçando os fatos. O caminho a seguir na pesquisa de Iá está iluminado, prometendo um futuro onde a realidade ultrapassa até mesmo nossas imaginações mais ambiciosas. Bom, gente, é aquela história. Ficou bonito, ficou legal. O custo foi 630 créditos, ok? Bem, para fazer um estático, usando o LTX, então pode fazer um estático, dar uma renderizada no estático, e aí vai custar 94 créditos para você montar o vídeo, ok? E aí depois, quando você faz, você não pode pôr áudio, porque ele atropela. O áudio você coloca fora, e a edição você faz fora, ok? Então, para poder montar ali, ah, poxa, bom, são 18 cenas ali que você pode fazer, você pega essas cenas, monta aqui, faz um preview aqui, e leva para dentro de um editor. E no editor você controla o size das imagens, de acordo com o áudio, como eu já mostrei esse tipo de edição. Só que isso fica mais barato, e eu acredito que fique bem melhor do que pedir para ele criar. Ele está criando coisas que não estão dando certo. olha o áudio que ele criou, olha o áudio que o Glyph criou, quer dizer, completamente diferente, tá? E você também pode criar outro áudio, tá? Com o quê? Com as imagens, tá? Você pode pegar as imagens, usar aí um chat GPT da vida, e contar a história do filme para ele, e pedir para ele gerar os áudios para você, os prompt de áudio, e você mesmo cria. Cria-se a própria trilha, tá? E aí você cria a trilha, cria tudo e monta tudo, e o custo dessa operação é um custo baixo. E isso é tão interessante, tá? Essa análise, porque você vai produzir para você, e você vai produzir para vender. Ok? E eu vou mostrar algumas alternativas que vão deixar o teu short animado por um custo ridículo. Essa que é a verdade. Mas você vai ter bastante trabalho. Ok? Gente, é assim, é o dinheiro ou o trabalho, tem que escolher. Muito obrigado a todos que têm assistido os vídeos, muito obrigado a você por estar me ajudando, tá? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua inscrição, tá? Eu espero que os vídeos sirvam, tá? Para vocês aprenderem, olharem, entenderem, fazerem as análises de vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, muito obrigado, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Se você chegou até aqui e está vendo que este vídeo vai te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e pressione o sininho para não perder as atualizações e próximos lançamentos. Dê um like se gostou, isso nos ajudará muito. se inscrever no canal e se inscrever no canal.